Estou passando aqui para agradecer ao ASUS pelos ensinamentos dele. Sou aluno da mentoria fábrica de blocos. Estou aqui perto do meu maquinário, betoneira, compressor, chegou. Esperando a máquina e os outros equipamentos para começar a fabricação. Começo do zero, mas a mentoria está me ajudando muito. Eu estou vendo todo mundo agradecendo e elogiando o ASUS. Aprendo muito com ele, tiro minhas dúvidas toda vez que posso. Ele está sempre ajudando a gente aí. Valeu, ASUS! Transcrição e Legendas Pedro Negri